Música Oi pessoal, hoje eu estou aqui gente pra fazer um vídeo que olha só faz muito, muito, muito tempo que eu não faço aqui no canal Que era um quadro que eu fazia muito gente, era um quadro que vocês gostavam bastante há anos atrás aqui do canal Que é Gostosuras do Japão, yeeey! Então pra quem acompanha o canal há anos atrás, nos conheceu há anos atrás, sabe que eu fazia esse quadro aqui no canal de Gostosuras do Japão Que era onde eu fazia esses docinhos aqui gente, que você mesmo faz sabe, então são gominhas, docinhos diferentes, tipo você faz mini hambúrgueres Tem uma série aqui no canal só com esses vídeos, então se vocês não assistiram gente, tem uma playlist aqui, assistam lá depois que é bem legal E se vocês querem uma segunda temporada de Gostosuras do Japão aqui no canal, a gente já deixa muito like nesse vídeo Esse vídeo está sendo muito especial porque esse mês está sendo especial né, a gente está fazendo vídeo todos os dias aqui no canal Então se você é novo e ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, se inscreve nos nossos outros canais também No Matsura Games, que é onde eu posto games, tem o Matsura Blog também, que a gente posta blog lá do nosso dia a dia Então se vocês não sabiam né, que a gente tinha esses outros dois canais, já se inscrevam lá também pra vocês ficarem atualizados de tudo que a gente está fazendo Segue a gente lá no Insta também gente, e eu estou muito empolgada pra fazer esse docinho porque faz muito tempo que eu não faço Gostosuras do Japão aqui no canal né gente Fazia quando eu era bem criancinha, tipo tinha 12, 13 anos, faz muito tempo né Então olha só, na verdade 13, 14 anos tá gente, falei errado aqui a idade, fazia quando eu tinha 13, 14 anos Mas olha só, o docinho que eu vou fazer hoje é um docinho super legal, tá escrito Super Mario Me Kagami Que é a gominha do Super Mario gente, olha só que legal E aí aqui atrás vem o passo a passo, todo certinho né, e a embalagem gente, é muito fofa né Esse docinho é direto do Japão mesmo, porque quando o Papis veio pro Brasil ele trouxe Então está aqui gente, guardamos ele pra fazer esse mês, então já deixa o like aí no vídeo e bora lá Então olha só gente, esse aqui é o docinho, tá escrito Super Mario Me Kagami Que é a gominha né, do Super Mario, e atrás vem o passo a passo gente, olha Todo certinho aqui, fala o que você vai precisar pra fazer o docinho E tá falando que vem um papelzinho aqui pra você colocar as gominhas gente E fazer como se fosse o jogo do Super Mario Então eu tô muito ansiosa pra fazer e bora lá Então abrindo o pacotinho gente, veio essa bandejinha aqui cheia de coisinhas né Então veio olha, esses quatro pacotinhos com os pozinhos né, pra você fazer a gominha que é o necessário Então aqui olha, veio o pozinho sabor laranja, o pozinho sabor Coca-Cola, o pozinho sabor maçã e esse aqui que é sabor uva Aí veio essa... ai gente eu sempre esqueço o nome disso aqui, mas é pra você puxar a água né, esse aqui ó, nunca lembro o nome E aí veio o papelzinho gente, do Super Mario, olha que legal É a porta do castelo lá, mal assombrado Aí você vai colar as gominhas aqui no final, então olha, vai ficar muito legal Então o primeiro passo gente, nós vamos pegar essa bandejinha aqui Que tem a forminha né, do Mario, do cogumelo, tem da estrelinha E aí nós vamos pegar os pozinhos coloridos e vamos colocar aqui na forminha gente Cada um de uma cor, você pode decorar de jeito que você quiser E aí você pode usar uma colher pra colocar né, o pozinho Ou você pode usar uma espátula também E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto